Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. E este é nosso terceiro estudo bíblico da classe bíblica, com o título Conhecendo Mais, que está sendo realizado no Espaço Novo Tempo de Campinas, ali no chamado CAC, o Colégio Adventista de Campinas, todos os sábados às 16h30, está sendo de forma presencial, onde as pessoas podem tirar suas dúvidas e participar, e assim a gente consegue desenvolver um relacionamento mais pessoal. O Espaço Novo Tempo também, aqui de Campinas, ele também possui um canal no YouTube, e eu vou deixar o link na descrição, e aí você pode acessar, e eu peço também que você se inscreva lá também nesse canal, tá bom? Temos aqui nesse canal uma variedade de estudos, além desses, né? Confira clicando no menu, lembrando também que se você, porventura, ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que você se inscreva, e assim possamos todos ficar juntos perante o Eterno. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre o pecado, quando e onde surgiu, o que na realidade a Bíblia mostra. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, mais uma vez vamos estudar um pouco a Tua Palavra, e suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Pai. Infelizmente, quando falamos o nome pecado, parece algo, coisa de fanático, não é? Parece coisa de crente louco. Infelizmente o mundo assim o vê. Eu não sei você, mas eu já ouvi isso. Imagina quando você, por exemplo, ultrapassa um sinal vermelho. Ah, no trânsito, você vai ou vai além da velocidade permitida. Disse que você cometeu o quê? Uma infração. Se alguém comete um estelionato, ou um assalto, por exemplo, disse que cometeu um crime. Olha só. E na vida espiritual, a Bíblia também tem seu nome técnico para isso, que se chama pecado. Exatamente. A maioria das pessoas, como é que eu posso dizer, atribuem o início do pecado, ou o mal, assim por dizer, a Adão e Eva. Mas será que realmente é isso que a Bíblia mostra? Você já parou para pensar? Afinal, onde e com quem começou o mal ou o pecado? O que a Bíblia mostra? Vejamos o que a Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Uau! Esse texto é bem forte, não? O que o texto mostra, então, sobre o início do mal ou do pecado, não foi com Adão e Eva, mas no céu. Lembrando que o texto está no livro de Apocalipse, e como tal, é um livro profético. E em sua grande maioria, ele foi escrito em símbolos. E mais de 90% deste livro, ou seja, não se entende exatamente como se lê. E o mais belo de tudo isso é que a própria Bíblia se explica. Houve uma batalha no céu. Uma guerra. Então, Miguel e seus anjos... Quem é Miguel? Para nós... Bem, nós acreditamos que Miguel é Jesus. Mas calma. Se você não acredita, não precisa me chamar de herege, dizer que isso é uma heresia ou qualquer outra coisa. Calma. Você pode assistir esse vídeo, onde eu mostro os porquês que nós acreditamos que Miguel é Jesus. Então, seguindo essa linha, Jesus e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. O dragão, você pode ver de forma clara, por exemplo, em Apocalipse 12, verso 9, onde diz que o dragão, o grande dragão, é a antiga serpente, que também é chamado Diabo e Satanás. Olharemos, na realidade, esse texto já já. Então, ele batalhou com os seus anjos, que com ele estão. São os que, na realidade, a terça parte dos anjos que ele enganou, que é o que a Bíblia também mostra. Vejamos agora que tipo de anjo era Satanás. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Embora muitas pessoas não acreditam que esse verso se refere a Satanás, que atribuem somente a Tiro, o rei Tiro, mas o texto é uma profecia de dupla aplicação. Eu não vou me aprofundar nesse verso, porque não é o intuito desse vídeo, mas eu posso fazê-lo em um outro momento. Fique tranquilo, caso você deseje. Aqui, então, mostra sim que tipo de anjo era ele antes de se tornar Satanás. Ele era um querubim. Embora a palavra querubim é o plural da palavra querub, em hebraico, mas continuaremos assim. O texto diz assim que ele era perfeito. Perfeito desde o dia em que foi criado. Um ser criado perfeito em um ambiente perfeito por um Deus perfeito. Como pode? Ele, na realidade, acabou pervertendo tudo aquilo que o Eterno lhe dotou. Mas continuamos. O que mais a Bíblia mostra de como ele se corrompeu? Acompanhe. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis tipus para que olhem para ti. Ezequiel 28, 17 Olha só que absurdo! Uma criatura, só porque era formoso demais, começou a se achar o tal. Ele que estava tão próximo do Eterno. Agora, ele viu que o seu brilho era intenso e pela maneira que resplandecia corrompeu até mesmo a tua sabedoria. Mas, ele se esqueceu de um pequeno detalhe. Todo esse resplendor não era dele. Não era próprio. O brilho que ele trazia não era próprio. Todo ser que anda na presença de Deus reflete o brilho de Deus. Quando, por exemplo, Moisés esteve na presença do Eterno, o seu rosto brilhava. Mas porque estava com Deus. Imagina, Moisés se tivesse começado trazendo a glória para si mesmo. Olha o que Isaías diz agora. Acompanhe. Isaías 14, versos 13 e 14. Mais uma vez, um verso de dupla aplicação. Os traços de caráter do rei da Babilônia são tão similares aos de Satanás que é verdadeira, extremamente verdadeira, uma identificação entre os dois. Assim como o outro texto. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas suas afeições e lealdade de suas criaturas, era o esforço agora de Lúcifer conquistar para si o serviço e a homenagem. E comissando a honra que o pai tinha conferido a seu filho, agora ele desejou o poder cuja prerrogativa era unicamente de Cristo. Deus, na realidade, assim antes, ele foi honrado e tudo era paz e alegria no céu. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de sua supremacia e isso o incitou a ser adorado também. Ele desejava ser como Deus. em posição, em poder, mas não no caráter. Mas como isso é possível? Como pode ter sido possível um ser perfeito assim? Acontecer isso? A própria Bíblia mostra que também é um mistério. Acompanhe. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Segundo Tessalonicenses 2, verso 7. Viu só? Mas a Bíblia também deixa uma coisa clara. Lucas 8, 17 diz Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Mas a Bíblia continua mostrando o que aconteceu a seguir. Olha só. Pois como ele insistiu nessa rebelião, o que Deus fez com ele e com seus anjos? Vamos então dar sequência ao texto que iniciamos. Houve peleja do céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 7 ao 9. Após então manter sua firme rebeldia contra o bendito e único soberano de todo o universo, ele e a terça parte dos anjos que com ele se firmaram foram expulsos do céu. Justamente para cá. Não é mesmo? E como o mal e o pecado manchou e afetou a terra então? Olha o que diz Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Bom, fica muito claro aos nossos olhos e é perceptível a todas as pessoas como o mundo está, não é? E ele fez uma menção de dores de parto interessante, não? Dores de parto como que se aguarda uma libertação. E o mundo, toda a criação de Deus sofre por conta do pecado introduzido no mundo. Animais, plantas, todo o ecossistema e principalmente a corrupção e a degradação humana. As dores desse mundo em agonia apontam para uma futura libertação. Sim, que haverá novos céus e nova terra onde a justiça habitará. Bem, já que estamos falando sobre pecado, mas na realidade o que a Bíblia mostra que é pecado? Biblicamente podemos ler lá em 1 João 3, verso 4, que diz todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei. Olha só, para muitas pessoas a lei foi abolida na cruz, como diz lá em Gálatas, capítulo 3, versos 24 e 25. Bem, então podemos, temos um problema agora, não? Lembra que a palavra de Deus ela não pode entrar em contradição? dizer que dizer uma coisa aqui e outra ali, a Bíblia não pode fazer isso porque senão ela não é digna de confiança. Muitos dizem que o Antigo Testamento, por exemplo, não serve mais, mas essas duas passagens que lemos elas estão no Novo Testamento, não? Percebeu? Bem, esse na realidade será um outro estudo que teremos ainda, se Deus assim nos permitir, não é? quando lemos, por exemplo, Romanos, capítulo 3, verso 20, nós vemos que o pleno conhecimento do pecado vem através do quê? Da lei? Sim, nós entendemos que os dez mandamentos de Êxodo, capítulo 20, ainda estão em vigor. Se não, eu poderia infringir qualquer um deles e nem me preocupar, não é verdade? Poderia matar, roubar, ou qualquer outra coisa. daí muitos dizem, sim, mas então os 613 mandamentos como os judeus dizem, não é verdade? Tem que ser guardados. Cuidado. Lembre-se, em nenhum momento nós pregamos a importância de guardar os mandamentos para ser salvo, porque senão anularíamos a graça e ninguém pode ser salvo se não pela graça, exclusivamente pela graça. As palavras chave são do porquê de guardar são obediência e gratidão. Mas como eu disse, ainda estudaremos sobre isso. Calma. Outra definição muito importante que nós podemos ver sobre o pecado, o que é pecado, é errar o alvo. Se o seu alvo é Cristo, toda vez que você se desvia, você está errando o alvo. E assim mostra que você está em pecado, pois está errando o alvo, que obviamente é Cristo. Andar com Cristo, seguir em rumo a Cristo, e aí vamos melhorando cada vez mais. Mas não nós, é Ele quem faz todo esse trabalho. Vejamos algumas consequências do pecado. O que a Bíblia mostra a respeito disso? Lemos em Isaías 59, versos 1 e 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olha só, Deus na realidade está pronto para ouvir, pronto para nos ajudar, a nos guiar, a nos manter no caminho. No entanto, o texto mostra que os nossos pecados nos separam de Deus e não nos ouve. Olha que perigo. Veja o que diz lá em Provérbios 28, verso 9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Viu isso? Isso é rebeldia, quando você sabe, mas prefere fazer outra coisa. Deus está pronto para ouvir, mas ele deseja que nos arrependamos, ele deseja que eu e você esteja mais próximo deles, mas que seja de coração, que seja real, se orarmos sinceramente, ele pode mudar a nossa história. A Bíblia diz que ele é Deus, e a Bíblia diz que Deus é quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar, mas nós precisamos ao menos pedir, Senhor, eu não consigo, eu quero que o Senhor me mude, eu quero isso, e Deus vai te dar a força necessária para vencer qualquer pecado. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e é por isso que muitas pessoas acabam desistindo de uma vida espiritual, porque na realidade sempre tentaram sozinhas, é entrega real, uma entrega verdadeira. Muitos outros versos nós encontramos na Bíblia sobre as obras do inimigo, vamos acompanhar também, é o que ele quer, destruir você e eu. Veja o que está escrito em 1 João 3, verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha só, a menos que seja voluntário, que acredito que você não quer ser do diabo, não é mesmo? Então, é exatamente assim que ele faz, ele leva as pessoas a cometerem o pecado voluntariamente, e não necessariamente acreditam que estão no pecado, mas olha que maravilha, o texto continua, e como pudemos ler agora há pouco, não precisamos ficar perdidos em nossos pecados, não precisamos mais colocar sempre desculpas, se justificando, justificando os nossos pecados, por causa disso ou daquilo, nesse verso, mostra que Jesus se manifestou para destruir o pecado, e essa é uma grande promessa, uma promessa maravilhosa, Jesus vai voltar, e vai destruir o pecado, mas quem tiver agarrado ao pecado, será juntamente com ele destruído? Sim, meu querido, sim, minha querida, esse é o resultado final do pecado, veja, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, Romano 6, 23, viu? Esse é o resultado do pecado, e Deus convida a todos, todos nós, para viver eternamente com ele, onde não haverá mais corrupção, não haverá mais tristezas, doenças, não haverá mais choro, nem morte, ali a alegria reinará por toda a eternidade, olha que maravilha, isso não é uma utopia, isso não é um conto de fadas, isso não é um sonho distante, é uma promessa feita por aquele que te criou, feita por aquele que pagou o preço para que você, mesmo a despeito da nossa condição pecaminosa, pudéssemos ter a chance de viver com ele novamente, esse é o maior sonho, é o maior desejo de Deus, e por isso ele oferece vida e vida em abundância, não permita que o inimigo das almas continue trabalhando em sua mente, clame ao Senhor porque ele é justo e bom, não permita que o mal existente no mundo hoje tape os seus ouvidos e te torne insensível, se ouvires hoje a minha voz não endureçais os vossos corações, é o que ele diz ao chamar das trevas para a maravilhosa luz todo aquele que ele ama e hoje Jesus está te chamando, Jesus te ama e já fez de tudo por você, já fez de tudo por mim, e o que nós podemos fazer, o que cabe a mim, o que cabe a você, simplesmente aceitar o sacrifício feito por ele, a Bíblia diz crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é de graça, ele quer se relacionar conosco, ele quer um relacionamento íntimo, um relacionamento mais estreito, não aceite somente Jesus, somente como o seu salvador, permita que ele seja também o seu Senhor, o Senhor da sua vida, gaste o seu tempo com o seu Pai, com o Pai eterno, não se pode amar e entregar, aceitar tudo em quem você não confia, e para você confiar, você precisa gastar tempo com essa pessoa, se relacionar, e para gastar tempo, ele precisa ter um espaço com você, permita que Deus faça parte de sua vida o mais tempo possível, dia, a cada dia, e aí, você aceita? ou, saúde? o Legenda Adriana Zanotto